Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se a guerra na Síria seria o cumprimento das profecias de Isaías 17 e Jeremias 49. Bem, você quer entender profecia? Então primeiro é preciso entender as diferentes dispensações ou maneiras de Deus tratar com o homem ao longo das eras, ao longo das épocas. Depois, é preciso entender que as profecias dos profetas do Antigo Testamento não teriam o seu cumprimento no período atual da Igreja, porque eles profetizaram sempre de coisas que aconteceriam até a destruição do Templo de Jerusalém e depois, quando um remanescente de judeus fiéis, depois do período da Igreja, quando um remanescente de judeus fiéis se levantar em tempos de grande tribulação. A Igreja era um mistério para os profetas do Antigo Testamento. Eles não sabiam nada a respeito. Só seria revelada a Paulo. Finalmente, os profetas também profetizaram sobre o futuro reino de mil anos de Cristo na Terra. Vamos desenhar para você entender melhor. Pegue uma folha de papel, trace uma linha horizontal nela, divida esta linha em três partes. Vamos chamar de parte A, B e C. A parte A é o Antigo Testamento e os Evangelhos, até a criação da Igreja em Atos 2. Ok? A parte B é o período atual da Igreja. A parte C são as coisas que vêm depois do período da Igreja, que inclui o princípio das dores, os sete anos que ainda faltam para se cumprir da profecia de Daniel 9, que é a tribulação também, o princípio das dores e a tribulação, que cabe nesses sete anos. O juízo das nações, que é no final desses sete anos. O milênio, que são os mil anos de reinado de Cristo na Terra. E, finalmente, o juízo final. Então, divida a folha em três partes. A, B e C. Aí você faz o fim da parte A, dobre a sua folha de papel, fazendo com que o final da parte A se encontre com o início da parte C. E aí você tem o que os profetas do Antigo Testamento eram capazes de enxergar e profetizar. A seção B, que vai ficar escondida na sua folha, eles não podiam enxergar, porque era um mistério que Deus ainda iria revelar inicialmente ao apóstolo Paulo. Experimente pesquisar na sua Bíblia, uma Bíblia eletrônica vai ficar mais fácil, a palavra mistério nas epístolas. Você vai ver quantas vezes aparecem. Chame a essa seção B de parênteses proféticos, se você preferir, porque é isso mesmo que ele representa. É uma interrupção na profecia bíblica do Antigo Testamento que não previa o período da Igreja. Esse período estava escondido na dobra da folha dos profetas. Portanto, qualquer profecia que você encontrar no Antigo Testamento, ou ela já se cumpriu em algum momento da história antiga, como pode até ter sido o caso da menção da Síria em Isaías 17, algumas partes dela, em Jeremias 49 também, pode ter sido o caso, ou então ela se cumprirá depois que a Igreja for tirada da terra no arrebatamento. E a Guerra da Síria, a atual Guerra da Síria? Você já pesquisou na história quantas vezes a Síria esteve em guerra? Quantas vezes a população de homens, mulheres e crianças parecia que ia desaparecer nas mãos dos invasores ou até mesmo do seu próprio povo em revoluções internas? Você já disse, experimente e pesquisar na Wikipedia, em inglês, pelo título List of Wars Envolving Syria, que seria em português a lista de guerras envolvendo a Síria. Você não vai ter a lista em português. Somente a partir de 1920, já foram 12 guerras. Sem falar, então, nos mais de mil anos, dois mil anos quase antes disso. Quantas guerras já aconteceram ali? Jerusalém. Jerusalém já foi destruída um montão de vezes. O Líbano, então, nem se fala. Israel, Egito, Irã, Iraque, Síria, Líbano, Turquia. Nesses lugares, existem montes e mais montes de escombros de diferentes guerras. O parêntese profético vai terminar com um evento conhecido como arrebatamento e descrito em 1ª Testão de Nicenses, capítulo 4. Ali, Paulo diz que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, isto é, aqueles que morreram na fé. Paulo se incluía entre os que ficariam até essa vinda do Senhor porque esse evento não tinha uma data para ocorrer. Tanto podia ter ocorrido nos dias do apóstolo Paulo como poderia ocorrer daqui a 100 anos. Porém, há indícios de que não vai levar 100 anos, não, porque o palco está bem prontinho para tudo isso. Ainda que as profecias bíblicas tratem de Israel e não da igreja, pelo que escreveu o profeta Daniel e por outras passagens, nós sabemos que a vinda de Jesus para estabelecer o seu reino deveria ocorrer sete anos após a sua morte. Como o período da igreja é um parêntese, uma inserção que teve início após a morte de Jesus, esses sete anos estão numa espécie de animação suspensa, um relógio parado. O gatilho para o relógio profético voltar a funcionar é o arrebatamento da igreja. Sempre que sai alguma notícia no jornal, os promotores da sinistrose, que estão de plantão, sempre de plantão, soltam os seus textos, os seus vídeos, só para apavorar e criar dúvidas na cabeça de cristãos incautos. Descanse, descanse. O relógio profético está parado e o período atual era desconhecido até dos profetas do Antigo Testamento. Você se lembra das noites em que não dormiu porque o mundo iria acabar naquele ano? Quantas vezes foi? Quantos fins do mundo nós já vimos, hein? Com internet, agora todo ano tem um fim no mundo. Às vezes até mais de um. E quando o calendário Maia ia chegar ao fim, nossa, o mundo ia acabar. E você que nem é Maia, ficou preocupadíssimo com isso. Meteoros, então, foram vários que iriam dizimar a Terra. O ISIS, aquele grupo terrorista, a propagação do islamismo, invasões alienígenas, nem se fala quantas nós corremos o risco de sermos invadidos, geralmente no cinema, né? O chip do Obama. Lembra do chip do Obama? Gente, o chip do Obama. E o chip da Dilma, então? Você sabia que eu tenho um vídeo com o título Devo me preocupar com o chip da Dilma? Que nesse momento já passou dos 350 mil views? Cadê a Dilma? Cadê a Dilma que estava aqui? E o chip do Obama, o calendário Maia, o meteoro, os alienígenas que estavam aqui? Os meus filhos, quando eram pequenos, iriam responder assim, o gato comeu. É, agora faça a lição de casa e baixe o livro Acontecimentos Proféticos, escrito por Bruce Anstey. Você vai encontrar na web, em vários lugares, principalmente no site chamado Acervo Digital Cristão. Faça uma pesquisa que você vai achar. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net Acervo Digital Cristão Amém.